O Beleza! É do Céu João Doutinho! Vai começar o rodeio, já estão anunciando Os peões estão reunidos e a tropa está bufando O Alique é bom no laço, já entrou lá no gramado O Berrante repicou, no repique apaixonado Se é Ribeiro no comando, com o microfone na boca Dá seus gritos e asmados, sua voz não fica rouca Sorta, sorta minha gente, vocês estão demorando Abre a porteira um, a plateia está esperando Os peões que aqui estão, é quase uma seleção São este doutor convite, ao gosto da comissão Além da capacidade, todos são moços de linha Belé de Jango e Alípio, Tião, Tiago e Perreirinha Menê, Laurindo e Orides, Messias de Sousa Gama Adãozinho e Oxupeta, não costumam beijar grama Paraíba e Aragão Zé Carlos e Zé Benedito João Correia e Adelino Tem quarenta piões inscritos Tem peão que desce logo, mas desce esmuta e segura Tem cavalo que até urra, quando a roseta fura Segura, peão, segura, faz ele parar na espora Os barões podem ser seu e o prêmio é pago na hora Jesus, meu Jesus sertanejo Eu te ofereço o meu gibão, chapéu de couro e oração Nossa união e decisão, nossa melhor disposição Minha surrada montaria, onde nela todo dia Eu me escanjo e vou do rancho, me encontrar com a luz do dia Janduí Finisola, em rezas de sol para a missa do vaqueiro Música Se inscreva no canal Como em todas as semanas, sempre neste horário, viola, minha viola, a voz do sertão em solar, com os mais legítimos representantes da nossa música sertaneja. O nosso abraço hoje, muito carinhoso, para os amigos de Orofino. Um abraço para a gente boa de Orofino. Chico Mineiro. Falando em Orofino, o menino da porteira já é avô, sabiam? Olha aí, também para Bauru, para São Manuel. Bem, amigos, temos aqui uma dupla de Monte Aprazível. Gente boa, dois irmãos, que são Zé do Cedro e João do Pinho. Carro velho. Ah, beleza. Monte Aprazível, presente aqui. Sentado à beira do rancho, na hora do sol entrar, o cantar dos passarinhos me fez logo relembrar. Da minha vida passada, que eu vivi a carrear, daqueles tempos saudosos, Eu vejo meu velho carro, lá no canto empoeirado, As rodas apodrecendo, e o eixo quase quebrado. Meu velho carro de boi, que já foi admirado, Hoje está na solidão. Minha boiada carreira, na palha da remoendo, Parece também que sofre o que eu vivo parecendo Faz muito tempo, seu mus, quando a serria descendo Fazendo surcos no chão E os cocões tristes gemendo Daqueles tempos de outrora, só resta recordação Não se vê carro de boi, não se vê carro de boi, gemendo lá no estradão Nem um carreiro cantando, fumando seu cigarrão Pois os transportes de ouro São feitos de caminhão Tudo isto foi um sonho, que passo tão de repente Vejo o caminho estreitar, fechando na minha frente Junto ao meu velho carro Dormirei tranquilamente No eterno sono da morte E é o fim de toda a gente O João Dopinho tem uma novidade aqui O que você vai fazer aí, João? Eu vou fazer um salseiro Salsseiro? Opa! Como é que se faz salseiro? Eu passo violão em viola Sim E toco um ritmo de catira E danço a catira na caixa do violão Opa! É a primeira vez que eu vou ouvir isso, hein? É? Você faz bem ou não? Espero que o senhor vai gostar Ah, vamos gostar sim, vamos lá João Dopinho, a gente boa de Monte a Brasília Rua Rua Um, da viado Bum, da viado Daniel Se inscreva no canal 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 A grande fé Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chacup, Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gostaram de Vieira e Vieirinha? Mas tem muito mais gente linda que vem vindo por aí. Vamos dar espaço para eles. Zé do Cedro e João do Pinho. A lua. Zé do Cedro e João do Pinho. Representantes de São José do Rio Preto. Saudade da nada. A negra noite só me traz a solidão. Seu manto negro encobre a minha visão. Ó lua cheia que clareia imersidão. Vem me mostrar a dona do meu coração. Lua Vem me mostrar Vem me mostrar Vem me mostrar Pela cidade, pelos campos e pelas matas Vou prosseguindo com a minha serenata Tenho esperança que a lua cor de prata Vem me mostrar Aonde vive aquela engrada Lua 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 Vem me mostrar Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Pela cidade, pelos campos e pelas matas Vou prosseguindo com a minha serenata Vou prosseguindo com a minha serenata Eu não consigo descobrir onde ela está E o pessoal de casa vai achar bão demais Quer ver só? Zé do Cedro e João do Pinho Obrigado Eu não consigo descobrir onde ela está Nossa viagem não é ligeira Não interessa onde vai dar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Quando a cor e tiver esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro E a Colômbia e Paiaguas Vai descer do Piquirim O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra ver noitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, é uma doideira A sonha o povo e vai dançar Oh, moda lenta que faz sonhar Quando a cor e tiver esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro E a Colômbia e Paiaguas Vai descendo o Piquirim O São Lourenço e o Paraguai E o tempo bom que estava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter e eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Escolamos um barco de jeito Fomos pra combater É tempo bom que estava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter e eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Escolamos um barco de jeito Fomos pra curumar É que as águas chegarem em janeiro E o Brasil e seu conjunto Grandes amigos nossos E auditório mais bonito do Brasil Bom dia Agora vamos cantar uma moda e viola Do nosso querido, saudoso Zé Fortuna Letra dele, música do paraíso Que é o dia de uma mulher É, o dia a dia de uma mulher Vamos lá Veja só o dia de uma mulher Nem pobre, nem rica, remediada Com cinco, seis filhos, marido, operário E assim vai levando uma vida apertada Levanta bem cedo, já corre no espelho Estica de cá e repuxa de lá E desanimada não tem mais remédio As rugas chegaram, adianta esticar Já vai pra cozinha, coando café Ela grita, João, levanta que é hora Apanha o leite lá no bar da esquina E corre pra ver o caçula que chora Há prontas crianças que vão para escola O marido já sai e vai ao trabalho E ela no muro, Maria, me empresta um pouco de sal Uma cabeça de alho Já emenda a conversa, menina Você viu na novela de ontem Que beijo sem fim E pouca vergonha, mas por dentro Ela pensa que bom se meu João Me beijasse assim Você viu ontem a noite na esquina Era teresinha com o namorado E as coisas mudaram Lembra o nosso tempo Nossos pais traziam a gente num cortado E a filha da Júlia Viu que descarada Não tem treze anos Já está namorando Falta de pancada E lembra Jesus Depois pronto o resto O feijão tá queimando Gritando com os filé Aquele berreiro Toninho e Tereza Não brigue, eu já disse Luiz vai com Júlio Bezer a citinha De bucho virado Na dona Clarice Assim vai passando Um dia de luta E costura fogão Cobrando-se a dinheiro Criança doente Remédio é tão caro É só apelando Para o curandês Na parte da tarde Ajuda o marido Costura a camisa Para o turco da loja É hoje que costurei Mais de uma dúzia Quem sabe o Salim Me dá uma gorja À tarde o marido Regressa cansado E o pouco ordenado No estante evapora Fica no açougue E pode farmácia Ela diz Quem sabe Pro ano melhor É gato que mia Cachorro que late Crianças que brigam E prato a quebrar E aquela mulher Ainda é feliz Porque tudo aquilo É seu mundo É seu ar É o Zé do Cedro E o João do Pinho É o Zé do Cedro Quando eu me sinto, minha mãe do coração, eu sempre vejo na parede cantora, um pequenininho Eu fiz moreno campeão, que ela conserva sua lembrança bem cuidado, olhando aquele lambiãozinho aposentado Sinto atender a luta recordação, a mesma chama que brilhou no meu passado Eu sinto agora queimar meu coração Quando eu tinha querosene inesquecível, guiar minhas paz e nominou na flor da idade Hoje apagado, sem papio, sem combustível Mantém as tentas, chama a bíblia da saudade Música Eu mando a ser e arranque a luz e se vaciar E minha mãe levantar de madrugada Fazer café e preparar o caldeirão Pra logo após o papai subir na estrada O lambiãozinho não tem mais oportunidade Só por enfeite, põe na sala, não sou bem Mas eu daria toda a eletricidade Por meu tempinho, do lambião a querosene Lambiãozinho a querosene inesquecível E aos meus pais e nominou na flor da idade Hoje apagado, sem papio, sem combustível Mantém as tensas, chama a bíblia da saudade E vamos encerrando então com a música belíssima de Zé do Cedro e João do Pinho Até a semana que vem Conheci o milionário Morador de uma mansão Morou alto, rodeava quase todo o quarteirão Com um casal de capa preta Sangue apurado alemão Vigiava a grande casa Bem do fundo até o portão Quando a cachorra criava Oh, meu Deus, que juliação O povo se admirava Quatro e tudo de novo padrão Ele ia na minhada Fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não É onde ela criou Lá no canto do porão Ele foi já logo cedo Fazer a separação Encontrou quatro machinhos Na minhada lá no chão Por não ver nenhuma fêmea Sorrilha e satisfação Como é a natureza Vejo instinto do animal A cachorra foi esperta Dando exemplo fatal Escondeu as suas filhas Lá no fundo do quintal Quando foi no outro dia Ele ouviu o choro mingar Ele foi pra chegar perto Mas não pôde aproximar A cachorra A cachorra embravesseu Fez seu dono respeitar O que Deus pôs neste mundo Só ele pode tirar O exemplo da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente Ele papel de grão Pedro e João do Pinho Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe preto Nas noites de treino A dor da audácia o medo É um lamento repilante Chega a me deixar aflito Mesmo assim amo demais Este meu ser tão bendito Os pirilampos passeiam Na macega do capim A cigarra recidente A cigarra recidente Canta no pé de jazim O tristinho O tristinho O tristinho invade o louco Na imensidão sem fim A coruja agorrenta A coruja agorenta Traz pensamento do rio A coruja agorrenta O galo que me desperta Como se fosse um carinho Como se fosse um carinho Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver 原因 Sie ! O rao perdeu A alvorada O Torianga ainda canta Sentado A veia da estrada As flores se desabrocham Pela rama orvalhadas Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me despece então da lua Minha doce namorada Meu sertão é e será Minha eterna morada Minha eterna morada